Olá pessoal é eu tô com um serviço aqui que eu recebi no cliente é um adesivo no tamanho 3x3 então eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz a montagem aqui então aqui eu tô com o meu WhatsApp aberto eu recebi via WhatsApp eu baixei o arquivo já e eu fiz um pré-tratamento nessa imagem porque como é uma imagem pequena um adesivo pequeno 3 cm por 3 não tem muito problema mas se você for imprimir coisas maiores o WhatsApp a gente sabe que ele reduz a qualidade da imagem mas se você for fazer um trabalho maior né uma impressão maior o ideal é que a pessoa te envie por outro por outro meio né e-mail né um FTP que o WhatsApp ele realmente ele baixa muita qualidade e por esse motivo eu até levei aqui para o Photoshop eu fiz um pré-tratamento aqui antes de levar para o Silhouette Studio então aqui no Photoshop eu vim aqui e aumentei um pouco a resolução coloquei 300 dpi e tirei aqui o fundo da imagem deixei transparente aí salvei com PNG e já levei lá para o Silhouette e aqui eu vou explicar para vocês como é que eu fiz para montar para otimizar o corte para que o corte não apareça aquela bordinha branca né então eu vou explicar aqui vou ampliar aqui eu vou buscar uma vou buscar a imagem lá eu vou montar ela novamente para mim para explicar como é que eu fiz essa borda aqui bom então eu importei imagem e que ela tá 31 e meio né então vou fazer um círculo aqui ó de 31 e meio também e eu vou colocar uma borda e essa borda eu vou tirar o corte dela essa borda vai ser só para deixar uma sobra uma sangria aqui nessa nessa bordinha vermelha aqui ó para que quando eu fizer o corte o corte ele você saia dentro dessa margem vermelha e não pegue nada de margem branca isso é só uma dica de acabamento para otimizar aí a o corte e deixar um acabamento melhor mesmo bom então vou pegar as duas imagens aqui e vou vir aqui ó e vou vir aqui ó na opção abrir janela e alinhar e vou clicar aqui ó para que eu possa alinhar os elementos aí só que eu vou tirar ele para fora aqui um pouquinho e aqui eu vou fazer outra margem por fora desse desenho aqui aqui e essa margem e esse essa margem como disse vai ser a sangria ela não vai ter corte é somente para a gente garantir que é na hora do corte não apareça nenhuma borda branca no nosso adesivo então eu vim aqui a ferramenta de cor de preenchimento e eu vou capturar essa cor aqui para preencher esse elemento aqui pronto aí sim agora eu vou vir aqui ó em deslocamento e vou clicar aqui em deslocar ele vai criar outra margem essa margem eu também vou pintar da mesma cor e pronto a diferença é que essa margem de fora não vai ter corte e essa de dentro vai ter corte então para que eu tire o recorte da margem de fora é só clicar aqui ó bom então vou selecionar o de fora e aqui eu vou vou marcar essa opção aqui ó sem corte então somente a parte de dentro vai cortar bom e agora é só colocar o desenho aqui no meio e eu rastei aqui então desenho tá por trás então eu vou enviá-lo para frente então só clicar com o botão direito do mouse e agora é só clicar com o botão direito do mouse e agrupar tá pronto então ele vai recortar dentro dessa margem aqui ó o papel vermelho que nós colocamos a mesma cor da borda da imagem e com isso é ele cria uma margem de segurança aqui para que eu não corte nenhum pedacinho branco do papel e na hora que eu remover a parte né que eu não vou precisar a parte do adesivo que eu não vou precisar vai ficar somente a parte de dentro então aqui ó eu já montei a folha aqui e eu já montei o meu layout e eu tenho que tomar cuidado com essas margens aqui que é a área de corte e essas achuras aqui para não colocar nenhum adesivo em cima das achuras porque senão não corta então aqui o máximo que eu pude aproveitar da folha eu aproveitei então agora nós vamos lá cortar o desenho aqui eu ampliei o desenho quando a gente assona as configurações de corte a gente pode ver aqui ó a linha que não é cortado ela fica ela não tem destaque e a linha que vai ser que tem o comando de corte ela tem um destaque então posso ver aqui no meio ó no meio certinho desse desenho dessa imagem aqui tem a minha linha de corte bom então aqui é só configurar o corte aqui aqui eu vou deixar esse papel sendo 80 mesmo mas o importante é aqui embaixo aqui ó bom então como é uma folha adesiva eu quero só meio corte então eu trabalho aqui isso aí depende também da da do tempo de uso aí da sua lâmina então a lâmina quanto mais tempo de corte ela tiver mais desgaste ela vai ficando então ela mais então você tem que ir aumentando aqui a espessura né como eu quero só meio corte que que é meio corte eu quero que a lâmina corte apenas a camada adesiva e a base né que onde é colada essa adesiva eu não quero que corte então já fiz alguns testes aqui e eu cheguei na espessura ideal de 20 corte então você vai ter que fazer o teste aí na sua máquina porque é isso aí vale varia muito varia do temperatura do tipo de suporte do papel né do da qualidade da lâmina do uso da lâmina então você tem que fazer nos testes aí se você quiser você vai cortar um pedacinho do 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 seu adesivo aqui você aperta o botão teste de corte ele vai cortar uma pontinha aí você tira aquele a base da silhuete e verifica lá se você se o teste deu certo se cortou somente o adesivo então você vai ter que fazer nos testes aí para definir né qual a espessura você utilizar então eu vou utilizar aqui é um adesivo gloss né de 115 gramas no formato a4 então eu identifiquei fiz os testes aqui eu cheguei a conclusão de que a espessura 20 tá bom quando a minha lâmina tá mais nova eu posso baixar bem menos aqui ó mas como já tem um tempo de uso ela vai perdendo o corte então a medida que eu vou usando eu vou tendo que subir aqui então vamos enviar para o corte lá bom então antes de enviar para o corte eu vou mandar imprimir né o meu adesivo bom então aqui ó eu tô usando uma folha adesiva né fotográfico adesivo gloss paper 115 gramas então foi imprimir nesse nesse suporte aqui observe aí as marcas de registro né agora nós vamos cortar então aqui eu já colei né o meu adesivo na minha base aqui da sulete agora nós vamos inserir a base lá para fazer o corte então aqui ó o o o o o o o o o pronto agora a gente vai tirar aqui ó e descarregar bom então o interessante dessa do jeito que a gente montou aqui é justamente aqui na hora que a gente destaca o adesivo olha perceba que é com essa margem de segurança essa sangria que a gente coloca os adesivos eles saem cortados com essa margem e não aparece nenhuma interrupção branquinha no adesivo observe também que quando a gente regulou a espessura do corte justamente para que corte somente o meu adesivo e a minha base fica intacta somente com os adesivos recortados aqui sem ter destacado nenhuma peça da minha base então é isso aí então é isso aí pessoal neste tutorial nós vimos como fazer o corte de forma certa né deixando uma sangria para aprimorar a qualidade do corte evitando que a gente deixe aquelas bordas branquinhas no seu adesivo então até mais e aí e aí